Recebi de Deus um talento Estou viajando quase sem parar Eu levo a mensagem cantando Quero que tu saibas que sinto prazer Tem um povo que me ama Pois sempre me chamam pra louvar a Deus Eu canto, canto, sempre canto sem parar O meu louvor no céu irei continuar Eu nunca vou parar Podem até tentar Quando eu abro minha boca e canto Os olhos do céu estão a me guardar Quando chega o dia da viagem Com a passagem para embarcar Vejo o rosto dos meus filhos E por um momento penso em ficar Meu compromisso com Deus é mais forte Nem que a própria morte eu tenha que enfrentar Prossigo chorando, sorrindo Pois Jesus vem vindo eu quero lhe encontrar Eu canto, canto, sempre canto sem parar O meu louvor no céu irei continuar Eu nunca vou parar Podem até tentar Quando eu abro minha boca e canto Os olhos do céu estão a me guardar Quando eu abro minha boca e canto Os olhos do céu estão a me guardar Eu nunca vou parar Eu nunca vou Ai que eu quero lhe encontrar E eu nunca vou parar Eu nunca vou parar Eu nunca vou parar Tchau, tchau.